É ele mesmo, é o poderoso chefinho de BH Chefinho É o Eric FB Falou com o peito pra ver Eric FB Oi, como cê tá? Quero saber a cor da sua calcinha Eu tô doido pra te penetrar Poucas ideias gambo na minha Oi, como cê tá? Quero saber a cor da sua calcinha Eu tô doido pra te penetrar Poucas ideias gambo na minha E eu quero saber a cor da sua calcinha E não nego que eu vou te deixar molhadinha Então senta, faz um macetinho na minha peça e representa Que hoje o menor senti uma certa Ah, louca pra me dar Louca pra cê tá É bola no AK Coloca o peito pra ver Eric FB Eric FB Oi, como cê tá? Quero saber a cor da sua calcinha Eu tô doido pra te penetrar Poucas ideias gambo na minha Puxa, puxa, puxa Oi, como cê tá? Quero saber a cor da sua calcinha Eu tô doido pra te penetrar Poucas ideias gambo na minha E eu quero saber a cor da sua calcinha E não nego que eu vou te deixar molhadinha Então senta, faz um macetinho na minha peça e representa Que hoje o menor senti uma certa Ah, louca pra me, louca pra me dar Louca pra cê tá É bola no AK Puxa, puxa, puxa É ele bem É o poderoso chefinho de BH Chefinho É o Eric FB Oi A Dois M Chefinho Puxa, puxa, puxa Chefinho Salvada, sua salvada vai Não para Quer focar no close pra chamar atenção Safada, joga raba Vai não parar Lá no Tik Tok ela é sensata Safada, sua malvada vai não parar Quer focar no close pra chamar atenção Safada, joga raba Vai não parar